De que adianta Ninguém compra carinho A vida passa E eu acho graça De quem me julga feliz Tenho tudo e nada tenho Pois me falta ainda O que eu sempre quis Eu daria Tudo que tenho Pra sentir no amor Ter alguém Que consiga Fazer-me feliz Que afaste A tristeza Do meu coração Ter alguém Que me aqueça Nas noites Tão tristes e frio Que ocupe o espaço Em meu quarto vazio Que não deixe a loucura Tomar conta de mim A vida passa E eu acho graça De quem me julga feliz De quem me julga feliz Tenho tudo e nada tenho Pois me falta ainda O que eu sempre quis Eu daria Tudo que tenho Pra sentir no amor Ter alguém que consiga Fazer-me feliz Que afaste Que afaste a tristeza Do meu coração Ter alguém Que me aqueça Nas noites Tão tristes e frio Que ocupe o espaço Em meu quarto vazio Em meu quarto vazio Que não deixe a loucura Tomar conta de mim Tomar conta de mim Para sentir no amor Obrigado.